E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e eu tenho aqui nas minhas mãos o primeiro produto da AirAux que eu já comprei. Pra quem não sabe, a AirAux é uma marca aí da Blitzwolf, eu não sei se essa é a pronúncia correta, se você souber, já me ajuda aí nos comentários. Mas eu comprei um fone de ouvido gamer que custa apenas 134 reais lá na China. E eu tava muito curioso com essa marca de outros fones, principalmente os TWS, né, os True Wireless. Mas esse foi o primeiro que me deu realmente muita vontade de comprar e eu comprei esse aqui, que é o modelo gamer mais barato que eu já achei. E tem LED, tem um microfonezinho bem bonitinho, parece ser bem confortável com um estilo de fone parecido com o da SteelSeries Arctis, que era o meu favorito, mas que agora tá caro, né? 134 reais, será que presta? Vou fazer alguns testes. 134 reais, será que presta? Eu vou fazer alguns testes, vou mostrar também pra vocês aqui neste vídeo a qualidade do áudio dele. Então, se liga aí nesse vídeo. 134 reais, será que ele presta? Eu vou fazer alguns testes aqui e vou mostrar pra vocês a qualidade de áudio do microfone dele. Vou também ver a qualidade pra escutar, vou fazer teste em jogos, vou jogar com alguns amigos meus e vou gravar pra vocês verem a comunicação durante a partida e ver o que eles acham também da comunicação deste fone de ouvido. Vou dar minha opinião sobre o áudio e vou mostrar pra vocês o microfone. Então, se você não é inscrito no nosso canal, já considere se inscrever, já deixa o seu like e vamos lá! Eu vou tirar da caixa sim mesmo pra vocês verem, né, dessa embalagem aqui. Eu comprei já no Brasil com um grande amigo meu que tem uma loja só de fones de ouvido e acessórios no mercado livre, que é o Guga do canal Mi Review Simples. Ele tem muitos fones da AirAux, da Blitzwolf, a pronta entrega. E olha só, veio bem embaladinho. Este aqui é o AirAux AAGB1 Gaming Headphone. Então, galera, parece ser um fone bem legal e custa 134 reais, como eu já disse lá na Banggood. Vou deixar o link aqui na descrição. A embalagem, olha, ele é bem grande, tá, essa embalagem, pra vocês terem noção, é bem maior que minha cabeça. E aí, olha o fone como que ele é. Ele tem ledzinho em tudo quanto é canto. Vou mostrar pra vocês a qualidade do vídeo dele. Essa caixinha veio bem amassada, não sei se veio lá da China ou aqui no Brasil que teve esse amassado. E numa caixa desse tamanho, vem um fone que também é bem grande, hein, galera. Eita, pega! Bicho, tô surpreso de verdade. Esse fone aqui é muito grande, bicho. Olha aqui! É quase o tamanho da minha mão de cada lado. E essa aqui, ó, é o estilo da SteelSeries White, que eu disse pra vocês. É muito confortável pra passar várias horas. Então é bem legal que a AirAux fez isso aí. Eita! Eu não tenho uma cabeça muito grande, eu não sou uma pessoa grande, né, eu sou pequeno. Mas esse fone de aqui, esse fone é muito grande. Pra vocês terem noção, esse aqui é o meu JBL. É 55, alguma coisa. Alguma coisa é 55 Bluetooth. Esse é 55 Bluetooth. Olha isso aqui. Dá quase o dobro, bicho. É muito grande. Ixi! Rapaz, eu nem sei o que eu pego aqui pra mostrar pra vocês o tamanho. Pera aí. Ó, isso aqui é um controle de Playstation. Pra vocês terem umas referências de tamanho. Olha o tamanho do fone, bicho. É muito grande o tamanho de um ring light pequeno, praticamente. Você tá maluco? Ó, ó, ó. Olha aqui! É dois desse aqui, ó. A AirCups é o dobro dessa aqui da JBL, bicho. E eu vou falar pra vocês, hein. Deixa eu tirar esses plásticos aqui. Ah, tem que cortar. Pera aí. A construção é bem boa. Primeira impressão, ó. Vem um metalzinho aqui, que eu acho que vai ser a parte que vai riscar, né. Esse estilo aqui da SteelSeries, que é muito confortável pra ficar várias horas jogando. Então você coloca o seu fone e isso aqui, ó. Esse estilo, no meu ver, é o melhor. Microfoninho dele, quando eu ligar aqui vai ficar com um ledzinho. Vou mostrar já pra vocês. E eu gostei muito da qualidade da construção, hein. Tirei o plástico tudo cagado aqui. Vou tirar e vou mostrar pra vocês agora a qualidade do áudio dele, beleza? Vamos lá. Galera, primeiro de tudo, este aqui é o microfone do AirAux AAGB1. Tô usando o Audacity pra gravar esse vídeo. E antes eu tava gravando, no mesmo programa, com o Blue Yeti. Ele cumpre todos os requisitos gamers. Tem luzinha. E se tem led, dá mais FPS. Todo mundo sabe. Essa luzinha aqui, ela fica mudando de cor. Eu não sei se tem como controlar. Vou procurar ver se tem algum aplicativo pra instalar. O que eu posso falar pra vocês. Qualidade do fone eu achei muito incrível. Vou até tirar ele aqui. Pera aí que eu vou apontar o microfone pra mim. Eu achei a qualidade, olha, dele muito bacana mesmo. O led fica pulsando, trocando de cor. Eu não sei a qualidade do microfone. É o primeiro teste. Eu ainda vou jogar com os meus amigos, mas achei bem bacana. Como eu disse, eu gosto muito dessa strap aqui. E vem bem confortável mesmo. E eu acho que desse jeito dá até pra usar de outros fones de ouvido. Muito robusto. Essa parte aqui é bem plástico. Parece até bem barata, mas... Tô gostando muito. E o microfone não dá pra tirar. O microfone... O microfone... Ele não dá pra tirar. Coloquei mais parte da minha boca, talvez dá alguma diferença. Esse fone é muito confortável. Tanto a earcups quanto a band aqui. É... Dá uma impressão de ser muito bom. Eu não sei o volume que tá. Eu tô me monitorando. O monitoramento tá bem baixo. Acho a latência. Eu não percebi muito a diferença do Blue Yet. Que é zero latência. Então, se ele tem alguma latência, é bem pouco. Mas eu achei, galera, o som dele... Eu achei o som dele bem baixo. Galera, e ele tem uma função aqui que eu demorei pra descobrir. Eu sou meio retardado. O fone tava muito baixo. E aí eu descobri que ele tem uma rodinha de volume aqui atrás. Aqui, ó. Não tô ouvindo nada. Ih, será que mudou o microfone? E eu consigo rodar a rodinha aqui. E aí eu consigo escutar tudo. E eu pluguei no celular e o som tava super baixo. Eu contatei o vendedor. O meu Guga, né? Se ele tinha testado o fone. Se ele tinha percebido o som meio baixo. Aí, ele não me falou. Porque ele também pegou e já me passou rapidinho. Só que ele mandou um link. E nesse link eu vi que tinha uma rodinha bem aqui atrás. Aqui, ó. Então, mais uma função aí desse fone. Eu tô me monitorando. Eu disse, é zero latência. Eu demorei muito pra descobrir. Mas assim, o som é bom. E agora tá alto. Mas é um fone de R$134,00, galera. Não é... É a mesma qualidade do meu JBL. Vamos combinar que a JBL traz fones baratos e faz ficar caro. Mas... A qualidade de som é impressionante. Com ele no som confortável, no som alto. É bem alto mesmo. E você consegue ignorar barulhos externos. Por exemplo, pode estar super barulho aqui. Pode estar até atrapalhando a gravação. Mas eu não tô ouvindo. Porque realmente esse fone rejeita muitos ruídos. Qualidade do áudio dele. Eu achei bem boa por R$134,00. Bem boa mesmo. Tipo assim... Ninguém fala. Eu liguei no celular. Ouvi música. Depois que eu descobri dessa rodinha. Eu achei muito bom. Muito bom mesmo. Qualidade de áudio bem bacana. Qualidade do microfone. Eu tô vendo junto com vocês. Agora, né? Eu editei o áudio. Mas assim... Eu tô ouvindo junto com vocês aqui do vídeo. Pela primeira vez. Eu gravei a tela do jogo com meus amigos. E eles me disseram que tava bem ok. E eu mudei pro meu outro fone e microfone. E eles falaram que tava melhor. Mas não tão melhor assim. E eu falei que eu tava com um kit JBL Blue Yet. Que dá mais ou menos R$1500. E esse aqui é um fone de R$134. E eles falaram que a diferença é muito mínima. Bom, galera. É o unboxing. Primeiras impressões. Vou fazer um review completasso. Depois de um tempo de uso. Mas já vou, depois que eu terminar de gravar esse vídeo aqui. Chamar meus amigos pra jogar. E perguntar... Vou gravar a tela do jogo também. O som. E vou perguntar pra eles o que eles acham também. É claro que ele não vai ter uma redução de ruído. Então deve tá pegando os carros lá fora. Mas é um vídeo pra falar da qualidade do fone. Se tiver ruim. Eu vou ter que gravar tudo de novo. Então tomara que seja bom esse áudio. A construção eu achei muito boa. O conforto eu achei espetacular. Essa luzinha aqui eu acho que não precisava. Mas assim. Achei o fone em si muito bom. O microfone. Pelo que eu ouvi aqui. Tá bem decente. Não... Não achei o microfone muito ruim não. Esse aqui é o AirAux AA. GB1 Gaming Headphone. E galera. Por R$134. Eu tô muito satisfeito. Eu queria um headphone pra jogar. Pra dar essa cara aqui. Eu vou começar um canal de strings também. Então eu até acho que eu vou usar o Blue Yet. Mas eu vou ficar com o headphone. Pra ouvir. O jogo enquanto eu narro no Blue Yet. Porque o áudio com certeza é bem melhor. Mas eu queria um headphone gamer aí. E... Pra jogar casualmente. Eu acho que deve dar... Deve dar pro caldo. Qualidade de construção muito bacana. É meio de plástico aqui. Muito confortável. Só nesse momento aqui que eu fiquei testando o áudio. Eu já tô usando ele há praticamente umas duas horas. Passou uma moto. Eu devo estar usando ele há umas duas horas. E... Cara. Não tô me incomodando em nada. É muito confortável mesmo. Eu indico demais. Tem links aqui na descrição. Mas se você for comprar por fora também. Não precisa clicar no link. Se você clicar ajuda. Mas... Eu acho que vale a pena realmente comprar esse fone. É muito confortável. Você vai ficar surpreso com o tamanho desse negócio. É muito grande. Então... Eu recomendo. Eu recomendo de verdade a compra. Tem link na descrição. Se você já comprou. Se você comprou por fora. Compartilha comigo aí. Nos comentários. Sua experiência. Fala aí pro povo. Se realmente vale a pena o Air Aux. A... A... Eita. O Air Aux. A... A... GB1. Meu primeiro produto do Air Aux. Tô muito satisfeito. Com certeza. Vou voltar a fazer compras com a marca. E é isso aí. Se você não é inscrito no canal. Já considera se inscrever. Já deixa o seu like. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!